Grande Rio é só alegria Arrebenta Grande Rio A mensagem de paz, Grande Rio nos traz A verdade da vida, o prazer de viver Alimentar o corpo e a alma faz bem Meu bem querer, meu bem querer A mensagem de paz, Grande Rio nos traz A verdade da vida, o prazer de viver Alimentar o corpo e a alma faz bem Meu bem querer, meu bem querer Oh, mãe terra generosa Solo fértil, abençoado De onde brota a riqueza Nosso alimento sagrado Imenso Brasil da mistura Culinária que fascina Do tempero saboroso Preparado bem no clima Se alimentar O corpo é fundamental Cada ocasião tem um sabor especial Se é comemoração Vamos compraternizar Comer se torna um ritual Prepare a mesa nesse carnaval Beleza 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 a me seduzir Aroma pra me revelar Alimentando o meu prazer Dá gosto no meu paladar Beleza Beleza a me seduzir Aroma pra me revelar Alimentar do meu prazer Alimentar do meu prazer Alimentar do meu prazer Ele quer se decidir Eu só quero ser feliz E pedir o pão com meu irmão E os tem um e outros não A paz já discriminação O povo pede paz e união A mensagem de paz, grande rio nos traz A verdade da vida, o prazer de beber Alimentar o corpo e a alma faz bem Meu bem querer A mensagem de paz, grande rio nos traz A verdade da vida, o prazer de beber Alimentar o corpo e a alma faz bem Meu bem querer Vem meu amor, vem festejar O banquete tá na mesa Vem brincar Caxias faz a festa Sorria Que é grande rio Te alimenta de alegria Te alimenta de alegria Vem meu amor, vem festejar O banquete tá na mesa Vem brincar Caxias faz a festa Sorria Que é grande rio Te alimenta de alegria Mas terra, terra Teu chão é um ponte de quebra Oh mãe gentil Vou cultivar Plantar sementes de paixão Pra saciar Ah, meu coração Gostoso é viajar no teu tempero No teu canso, no teu cheiro Não pega no teu mar Vem meu bem Vamos brindar Com você, você Me abraça Me beija Vem vamos comemorar Tô com fome de amar Eu tô Tô com sede de prazer Meu bem querer Me dá Guarda a boca Teu luz Que alimenta da luz Do teu viver Tô com fome de amar Tô com fome de amar Eu tô Eu tô Tô com sede de prazer Meu bem querer Me dá Guarda a boca Teu luz Me alimenta da luz Do teu viver A força A força que tem Entre a terra e o céu Vem cá Vem cá Se a vida imita A arte de bênção Faz parte Quem me quer se Me saber Eu só quero ser feliz Dividir o pão Com meu irmão Quem será Que os tem muito E outros não A paz A discriminação O povo pede Paz e união Vem meu amor Vem festejar O banqueiro Tá na mesa Vem brincar Caxias Faz a festa Que a grande vinho Te alimenta De alegria Vem, vem meu amor Vem meu amor Vem festejar O banqueiro Tá na mesa Vem brincar Alô meu presidente Te honra Tá na mesa Que a grande vinho Te alimenta Te alegria Mas terra Terra Eu sou a ponte de riqueza Honorei gentil O mundo de bar Colocar sementes de paixão Pra safiar Ao meu coração Gostoso é viajar No meu tempero No teu gosto No teu cheiro Eu também quero provar Vem meu bem Vamos brindar Com você Vou celebrar Me abraça Me beija Vem vamos comemorar Tô com fome de amar Eu tô Tô com sede de prazer Meu bem querer Me dá a voz Na boca Ser luz Me alimenta Da luz Do teu viver Tô com fome de amar Tô com fome de amar Eu tô Eu tô Tô com sede de prazer Só quero ver Se acorde de amar Se acorde de amar Se acorde de amar Se acorde de amar E alimenta Pra luz Do teu viver A força A força que tem entre a terra Amor meu patrono Negrinho A fé Se acorde de amar Se acorde de amar Se acorde de amar Se acorde de amar O banquete O banquete da cabeça Vem brincar Vem brincar As dias Mas a festa Sorria Que a grande Rio te alimenta De alegria Mas terá Terá Eu sou O banquete O banquete O banquete Quando o mal Quando o mal da fome acabar Vai sobrar felicidade O trabalho é sério O trabalho é sério O trabalho é sério Diretamente de caixinhas Alô, grande Rio Dá um som bateria A grande Rio traz Um banquete pra humanidade Quando o mal da fome acabar Vai sobrar felicidade Vem comigo, vem comigo A grande Rio traz O banquete pra humanidade Quando o mal da fome acabar Vai sobrar felicidade Oh, mãe terra generosa Solo fértil Abençoado De onde brota a riqueza Nosso alimento sagrado Imenso Brasil da mistura Culinária Culinária que fascina Do tempero saboroso Preparado bem no clima Se alimentar No corpo é fundamental No corpo é fundamental Cada ocasião Tem um sabor especial Se é comemoração Vamos compraternizar Comer se torna um ritual Prepare a mesa nesse carnaval Beleza 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 a me seduzir Aroma pra me revelar Alimentando o meu prazer Alimentando o meu prazer Dá gosto no meu paladar Celebrando Celebrando A fé tem oferendas Em rituais Alimentar a alma É luz Que satisfaz Na arte do saber É gostoso aprender O povo não quer só comida Cultura e lazer É bom demais Preservar a natureza Com amor e união Viver e semear A paz A grande rio traz Um banquete pra humanidade Quando o mal da fome acabar Vai sobrar Felicidade A grande rio traz Um banquete pra humanidade Quando o mal da fome acabar Vai sobrar Felicidade Oh, mãe terra generosa Solo fértil Apeso Apeso De onde De onde brota a riqueza Nosso alimento sagrado Graças a Deus Imenso O Brasil da mistura Culinária que fascina E tempero Do tempero saboroso Preparado bem no prima Se alimentar Se alimentar O corpo é fundamental Cada ocasião Tem um sabor especial Se é comemoração Vamos confraternizar Romer Romer se torna um ritual Vem para a mesa Nesse carnaval Beleza 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 Beber do mel O mel faz bem Fazer o bem Fazer o bem O mel O alimento O alimento Vem Qualdade vai Do céu Em Caxias Grande Rio É só alegria Arrebenta Grande Rio A mensagem de paz Grande Rio nos traz A verdade da vida O prazer de viver Alimentar o corpo E a alma faz bem Meu bem querer Meu bem querer A mensagem de paz O céu de Rio nos traz A verdade da vida O prazer de viver Alimentar o corpo E a alma faz bem Meu bem querer Oh doce mãe Oh doce mãe Natureza seus frutos São a doação Da terra o sumo O sabor do amor No gosto da alimentação Brasil O celeiro mundial Do campo Ao benefício industrial Tempero ao meu paladar Delícia na cozinha da senha São tantas misturas Mil sabores Diversas cores E o corpo reagindo ao prazer Do alimento Do alimento Nutri a razão de ser Beber do mel O mel faz bem Fazer o bem Fazer o bem O mel Fazer o bem O mel O alimento O bem Qualdade Do céu, manjar, manjar, dos deuses, nas festas e nos virtuais Um laço de união, celebração da paz Tenho fome de cultura, é minha sede, evolução O pão nosso dia e cada dia, que seja a fartura da população Receita, pra acabar com preconceito O respeito pela vida, começa com a alimentação A mensagem de paz, grande rio nos traz A verdade da vida, o prazer de beber Alimentar o corpo e a alma faz bem Meu bem querer A mensagem de paz, grande rio nos traz A verdade da vida, o prazer de beber Alimentar o corpo e a alma faz bem Meu bem querer Oh doce mãe, oh doce mãe A natureza seus frutos, chama a doação Da terra o som, o sabor do amor No gosto da alimentação Alô Brasil Brasil, celeiro mundial Do campo ao benefício industrial Bebendo ao meu paladar Belícia na cozinha da senhora São tantas misturas, mil sabores Diversas cores E o corpo reagindo ao prazer Do alimento, luta e a razão de ser Bebendo o meu, faz bem Fazer o bem Do meu Eu alimento, velho Qual dá de fato o seu Bebendo o meu Eu alimento, velho Eu alimento, velho Eu alimento, velho